Fala galera, começamos um vídeo aqui né, que isso mano, tranquilo, a gente acabou de chegar aqui na casa do Isla de noite, tá chovendo Monteiro, diga oi, oi, tudo bom, oba, por que tá aberto isso aqui? Tava aberto isso aí? Eu cheguei só que mexeu, abriu E aí galera, começando mais um vídeo aqui na casa, acabamos de chegar aqui, acabamos de chegar, estou recolhendo Léo, Léo Lego, oba, serve aí gente, Felps Eita caraca, eita cuzão Caraca mano, meio aberto, meio, parece que alguém entrou e tentou tampar por dentro assim, na hora que a gente tava dentro Caraca galera Caraca mano Imagina dentro da barraca ter alguém Nem zoa com isso Tem alguém aí? Tem alguém aqui? Fica chamando aí Tem alguma entidade? Vai, fica de graça Fica chamando aí Pô, ruim que acabou a bateria dentro do bagulho aqui agora Que tava ligado, a galera falou, olha como tava sem energia Não sei se o que tava ligado, mas é a bateria galera Ele carrega um pouco e depois desliga Literalmente, puta, tá tudo quente mano, tá desde ontem Acabou de não é ligado Não foi onde a gente veio, foi onde a gente veio Foi onde a gente veio Foi onde a gente veio, né Ela não tava, ela tá cheirando Que gostoso Galera, então Estamos sem luz O sótão tá aberto O sótão tá aberto O que foi isso mano? Nossa, arregaçou Que pariu mano? Puta que pariu mano? Mano, caiu até meu bagulho no carregador Mano Pulei Caiu tudo no chão A estrela ali arregaçou Será que eu tropecei? Eu não vi Não tem fio no meio da casa Será que eu tropecei? Deixa aqui pra secar meu negócio Pô, você tinha essa propriedade de ser a chuva Lógico Pegar a chuva aí, certo Pegar a do... Galera, você puxado algum fio aqui mano? Hã? Será que eu tropecei? Deve ser mano Tem a energia aqui ó Os pisos que tá ligado aqui ó É, tem um fio aqui ó Mas eu não senti nada Quebrou? Ah não Não, não quebrou não Tinha quebrado Relaxa Pô, não tem luz mesmo? Galera, já volto Tem alguma entidade? Para de chamar velho O gago aqui? Cara Eu vou quebrar com a cara Chupeta de baléia Para de chamar direto com o gago O que? Não ouvi mano É pra você Galera Não usou esses bagulhos não Fica de graça Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Na onde cara? Ali fora É sério É sério Eu vi também É sério Isso é só o gato Tá dando um susto aqui Parece um marinho Mano Mano O banco não tava em cima de nada Banco? Como assim? Banco flutuou? Como assim? Mano Por que sempre quando eu chegar aqui? O banco não tava em cima Tava assim Não tô gravando? Não é sério Na moral Tava assim Tava assim Eu achei que alguém tinha mais rápido isso aqui pra zoar Deu pequeno e saiu assim Mano Banco mete o louco Mano Mano E detalhe que tá todo mundo em choque galera Na moral mano Caralho Mano Caralho velho Mano Vamos embora Vamos embora Vamos embora Mano Caiu a telha velho O bagulho Mano 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 Galera A telha caiu Mano Cala no chão velho Mano Que que foi mano Olha o meu braço Tem alguma coisa lá em cima Tem alguma coisa lá em cima Mano Não quero nem ver o que tem lá Tô com medo Sério Sinceramente Tô com medo Saiu tudo Agora que eu vi mano 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 Tem alguma coisa de iluminação mano 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 Tem algum baguio Mano Tem algum baguio Mano Oi Mano 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 Será que é um bicho Que passou e derrubou Porque tava bem na ponta Mano 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 Que porra é essa Sozinho A trela mexeu? Mexeu mano Não Pra que que eu vou chutar Poxa Limpio bem Achei que era vocês que tinha tropeçado Tipo dava um biquinho Assim Enquirei Sujeito Mano Olha isso Caraca Eu fiquei rouco Mano O que você vai fazer Felps Cuidado Cuidado pra não cair De boa Acho que não vai dar Será que isso aí não Vai dar sim Se tiver alguma coisa Meu celular vai pegar Mano, não quer focar Meu celular Galera, desculpa Que eu não tô mostrando direito Tá muito frio aqui dentro Frio? Tá frio Tá frio ali dentro Não, mas é pra ficar quente Não circula nada Tá frio Tá diferente o clima E esse negócio eu ia esquentar mais ainda Aqui embaixo tá quente, mano Tá muito frio ali Coloquei a mão ali, mano Tá frio pra caraca, velho Tá foda, galera Na boa Mano, agora o foda é tipo Também o problema é Ah, vamos tentar colocar, mano Porque é foda Ninguém sabe, mano Se pode ser algum bagulho daí Na moral mesmo Pode ter bicho Pode ter qualquer coisa Verdade A mão ali não deu nada Tá frio, mano Pode ter rato, sei lá Tá frio, velho Olha Tanto gritar, mano Fiquei sem barra, velho Tá frio E aí, mano O que vai fazer? Vai deixar esse negócio aberto? Vai fechar? O bagulho caiu sozinho, mano Se der escala Vai fechar a mão alto, velho Como que se mexe? Não tem como, mano Ai, caraca, velho De novo, velho Aquela bolinha que tava perdida aí na sala Mano, na moral, velho A cabeça do Dunga tá ali na frente, mano Tipo, já tava lá, beleza Mas tá traindo tudo pra cá, velho Caraca, mano Não sei, mano Na moral mesmo, mano Nossa, tio O que é isso? Bastinho de bagulho no região? Que susto, mano O que? Parece que eu vi um bagulho ali em cima O que é isso? Não sei Foi a porta? Não sei, acho que foi Então, faz aquele negócio lá, mano Não É sério, mano O que foi isso, mano? O que é isso? O que é isso? Eu tô mostrando ali, vários barulhos Eu não sei Eu tô gravando Eu não sei Eu nem gravar mais, mano É sério Mano Ai Mano, essa porta não tá ligada Ela tá mexendo sozinha, mano Tá frio pra caramba aqui, velho Eu lembro que eu peguei, né? No último vídeo Eu peguei ele e coloquei no banheiro, mano Tá frio demais Aqui, cara Grudou o bagulho na minha mão, mano É, mano Tá frio mesmo Aqui tá frio mesmo Tá sentindo? Tá frio, tá frio Tá frio mesmo, sério O Dunga tá, mano Tá frio mesmo O que é isso, mano? O que foi que eu tava fazendo? Que barulho foi esse? Foi? Caraca Mano Mano, fica comendo agora Mano, tá muito frio aqui, então Olha o novo Que piado, primo Mano, eu não sei nem falar Aqui tá frio mesmo, mano Aqui nos quartos É lá fora, eu não quero isso aqui, não Tem telha lá por dentro Tem telha lá fora É lá fora Não, achou? Pegou A porta Peguei Eu não peguei não O que aconteceu, velho? A porta já fechou, mano De novo, velho Mano, vamos embora Vamos embora, vamos embora Eu não vi Caraca, eu tô me arrepiando Mano, olha isso aqui, mano Olha, olha Caraca, velho Mano, para Olha isso aqui, minha pele, mano Mano, eu tô me arrepiando, velho O que é isso aqui, mano? O que é isso aqui, mano? Fê, você me ajuda de novo? Caraca, velho Você vai subir ali? Você vai subir? Mano, cuidado com as tenhas de aranha, velho É o lado de fora, mano Mas é o lado de fora da casa, mano Mano, acho que é lá fora da casa Certeza que é, velho Olha lá, a telha acaba ali, ó Tem a madeira E eu ouvi, ouvi Ouvi o barulho na porta, ouvi O que foi isso, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que foi? Caralho, velho Caralho Eu me perdi, não sabia onde tinha barulho, mano Olha a porta Olha o frio que tá aí dentro, mano Olha o vento Galera Ai Você viu? Eu vou atrás de você, mano Mano, eu não sei onde eu fico, velho Eu não sei onde eu fico, mano Caralho, galera Irmão O que é isso ali, mano? Caralho, velho Olha o sapato lá, tio Você vai não ser Tava lá o sapato? Mano, eu vou sair daqui Mano, eu não sei, velho O sapato Olha o apartamento aqui mexendo sozinha, velho O sapato tava ali, velho Xixi Olha O que? Tô ouvindo, tô ouvindo O que é isso? O que é isso? Ai, caralho, tô com medo Tô com medo, mano É sério Vamos embora, vamos embora Galera, vou ter uma energia de fora aqui Ai, caralho Mano, tá bom Mano, mano 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 Você é louco Você tá desvouque, acendeu? 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 Mas aqui não tem luz, velho Eu vou terminar esse vídeo por aqui O cara achou que eu não tava nele esqueceu Eu tô indo embora Se eu tô fazendo mal Mas eu vou continuar gravando Caraca, mano Quem ouviu aquele barulho de alinhado? Caralho, caralho Eu tô muito medo, é sério, mano Mano, será que é rato na telha? Vamos embora, velho Na moral Mano, puta que pôr Mas tem esse TEC 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 Vocês ouviram? Sim, sim Aham, mano Mano Pera aí, eu tô zoado Bom, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que você tenha gostado Acende as antenas, por favor Acende as antenas Caralho, velho Bom, um forte abraço Você é louco, mano